Escrevi o seu nome em todas as paredes do meu coração O que eu sei, se alguém entrar lá, saberá que só você é a razão Já ainda tem muito de você em mim, beijou seu rosto em qualquer lugar Isso é negócio, esquece Amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Escrevi o seu nome em todas as paredes do meu coração Porque eu sei, se alguém entrar lá, saberá que só você é a razão Já ainda tem muito de você em mim, beijou seu rosto em qualquer lugar É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor, porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor, é porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor, não me larga Por favor, não me larga Por favor, não me larga Paróis da pisadinha Vem mal no partidão Isso é Manu Marquinhos da pisadinha Marquinhos da pisadinha Marquinhos da pisadinha Marquinhos da pisadinha Presa numa prisão sem irades, quer ficar Algemada com a saudade, só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta da sua volta por cima Eu já segui minha vida e você não se toca Esquece que eu já fui seu, faz esse favor pra você Aceito nosso amor, amor, vai viver, esquece que eu já fui seu, faz esse favor pra você Aceito nosso amor, amor, eu vai viver, me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Você tá presa numa prisão sem irades, quer ficar Algemada com a saudade, só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta da sua volta por cima Eu já segui minha vida e você não se toca Esquece que eu já fui seu, faz esse favor pra você Siga no Instagram, arroba, rã, underline, em um oficial Esquece que eu já fui seu, faz esse favor pra você Aceito nosso amor, amor, eu vai viver Esquece que eu já fui seu, faz esse favor pra você Aceito nosso amor, amor, eu vai viver Me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Aceita que você me perdeu Eu, faz esse favor pra você A dor de rã, número um do Brasil Vai, Luiz de Best Isso é The Roche Esquece Fazendo som, Pedrinha Moraes Fazendo som, Fazendo som, Pedrinha Moraes Fazendo som, Fazendo som, Pedrinha Moraes Fazendo som, Pedrinha Moraes Deixa o som da música fazer você dançar Ô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso sol de fogo, dança, descanse Até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Olhos quieto, mano Olhos quieto, mano Pedrinha Moraes Pedrinha Moraes Ai, 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 ai Pedrinha Moraes Fazendo som, Fazendo som, Pedrinha Moraes Fazendo som, Fazendo som Deixa o som da música Fazer você dançar Ó Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso sol de fogo, dança, descanse Até se cansar Siga no Instagram, arroba, arroba, underline, edion, oficial. Pedrinha Moraes fazendo som, fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som. Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som. Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som. Vamos que é o mesmo, vamos que é o mesmo. Pedrinha Moraes fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som. E nada de harém, eu só quero o meu bem, pra ser feliz e mais ninguém. Quando eu fico só, sem o meu só dó, eu sou o que ela não tem. Esquece! Eu bebo bebado, eu bebo, choro apaixonado, ando do meu lado não tenho ela. Do que adianta hoje, apesta farra todo dia, minha felicidade é ela. Ela é meu amor, me conquistou, me dominou de vez. Apaixonado eu tô, querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez. Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Eu sou o homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com meu xodó. Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Ou nada de harém, eu só quero o meu bem, pra ser feliz e mais ninguém. E quando eu fico só, sem o meu xodó, eu sofro se ela não vem. Eu fico perturbado, bebo, choro apaixonado, quando do meu lado não tem ela. Do que adianta hoje, apesta farra todo dia, minha felicidade é ela. Ela é o meu amor, me conquistou, me dominou de vez. E apaixonado eu tô, querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez. Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Eu sou o homem de uma mulher só, eu só quero ser feliz com meu xodó. Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Vem coladinho, mora. Vem coladinho, mora. Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Marra de bandida, olha de meduda que te faz paralisar. Ela é sete, junta com sete, amiga louca e faz malandro apaixonar. A bebê tá na maldade, querendo putaria e sem demonstrar cansaço, vem sentando por cima. Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Eu sou o homem de uma mulher só, não consigo ser feliz sem meu xodó. Marra de bandida, olha de meduda que te faz paralisar. Ela é sete, junta com sete, amiga louca faz malandro se babar. A bebê tá na maldade, querendo putaria e sem demonstrar cansaço, vem sentando por cima. E vem sentando por cima. 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 A bebê tá na maldade, querendo putaria e sem demonstrar cansaço, vem sentando por cima. Vem sentando por cima. Bota a mão, vai dar tudo sem calor Michelle Andrade É o vivo Balança, lança, duas traga, dá pó de fumaça pro ar O combo de resto, desce uns drin, colorido pra ela se soltar A Tó de Rando no Brasil Bailo, Luiz de Pés Isso é de Boche Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, vamos fazer amor, vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama aperta, então vem cá É o bom de baixar É o bom de baixar Segura o foguete E ela vem toda na frente E por cima da pandora Tirando meia hora Da cara da dinhejota Pro flecha lá em bota Sabe que essa foda Fiquei em papeando Fica maravilhosa O problema é que essa morena da pande No meu sistema, coração cortou sem fluido Nada faz, eu venho pensar no meu lema de sempre Que com nove, 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 nove Tá posto devagar, um Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Tinha um lema que tá tirando o meu sono A razão bruta aqui não, mas o meu coração tá solto Meu lema é zero apego, mas tô pedindo o arrego Basta só lembrar dos beijos com rostinho Quero mais Ela chegou de um jeito, um desconto e curou inteira Desse meu psicológico e agora o beck vai Coração do maluqueiro, rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado, nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro, é o coração rotado Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha, de opção no bololô Ela não sai pra minha mente, não importa onde eu tô Se perguntam se toam, eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida que já mande manipula O coração como é que expressa, aturou nesse mestre Faz travessuras que são tipo camas do traque E se a mente não sou teu coração que enlouquei E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende Cuceira da Pandora, tirando meia hora da cara das invejosas Com os flash ela nem posa, sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa É que essa morena da Pandora, no meu sistema Coração quando to ser gostou Até quando eu lembro, lembra o meu lema de ser que eu vou E não lembro, só vente é novo da música e vagabundo Diz que não vai ser só um esquema que com ela Fudou nada, eu fio que eu quero um tudo Dilema que tá tirando o meu sono, a razão grita que não Mas o meu coração tá surdo Meu lema é zero feco, mas tá perdido o arreco Basta só lembrar do dedo, com gostinho de quero mais Que ela chegou de um jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico, e agora o que ficou? Coração do maluqueiro, o rotor nem tava ligeiro A prova que tá brindado nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro, é o coração otário E se ilude bem mais fácil do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha, de opção no bolo Que ela não sai da minha mente, não importa onde eu vou Se perguntam o rotor, eu digo que se nada mudou Quem conhece o maluqueiro, sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida que já mancha e manipula o coração Como é que espete? Rodou nesse bete Faz travesuras que são tipo com a matura Que se a mente não curta o coração que enlouquece Rodou nas curvas da bandida que já mancha e manipula o coração Como é que espete? Faz travesuras que são tipo com a matura Que se a mente não curta o coração que enlouquece E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende Segura o foguete Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem A Dodge Ram, número um do Brasil By Luiz de Paz Isso é deboche Esquece Vai, vai, é melhor que seu Pra cima deles, tira o pé, tira o pé Andou falando por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso Beleza não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Indicaram minha bala, o que eu quero é curtir Só sei que o meu beijo tá dando cor por aí Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De bom aqui só tem um beijo que dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem E nós não tem, e nós não tem E pra cantar comigo, chega mais barões da pisadinha Alô, Diversinho Nós pode não ser bonito Mas a gente beija bem Muitos falam por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso Beleza não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Indicaram minha bala, hoje eu quero curtir Sei que o meu beijo tá dando cor por aí Nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem De bom aqui só tem um beijo que dinheiro nós não tem E nós não tem, e nós não tem Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem E nós não tem, e nós não tem Sucesso, meu irmão Barões da pisadinha, Guilherme Silva Felipe Barão Rodrigo Barão, obrigado, que Deus abençoe Muito obrigado, meu irmão E vocês no meu DVD Show de bola Uma alegria imensa, viu? Sucesso Ela quer roler na minha silmeirada A Dodi errando no Rio Grande do Brasil By Luiz The Best Isso é deboche Esquece Ela liga toda noite Querendo beijar na boca do calma Querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o mel é nós Que quando pega nós Despoja que elas gostam do problema Ela quer roler na minha silmeirada Eu até roler na minha silmeirada É silmeirado Rã, rã, dando uns amassos Rã, rã, de quatro por quatro Dito embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço É silmeirado Rã, rã, dando uns amassos Rã, rã, de quatro por quatro Dito embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Rã, 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 de quatro por quatro É mais uma WLT Vai! Agrolatina Verão Solzão Chama Ela quer roler na minha silmeirada Siga no Instagram Arroba, rã, underline N1 Oficial Ela liga toda noite Querendo beijar na boca do calvão Querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o mel é nós Que quando pega nós Despoja que elas gostam do problema Ela quer roler na minha silmeirada Ela quer roler na minha silmeirada Pode entrar Nasce o verado Rã, rã, dando uns amassos Rã, rã, de quatro por quatro Dito embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Nasce o verado Rã, rã, dando uns amassos Rã, rã, de quatro por quatro Dito embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Arreira Arreira Agroverão É mais uma ULP Vai! Agrolatino Verão Solzão Chama Quero que tudo Seja como antes Mas, Luiz de Bás Isso é deboche Esquece Volante Em direção A lua Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo O que eu procurei Mas, olha, nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas, olha, nós Nós dois somos humanos E sorrimos E sorrimos Mas, também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua Em 1986 Em 1986 Em 1986 Em 1986 Em 1986 Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cara Tu tem cara E tem cara Que quase caímos Mas, olha, nós Em direção Em direção A lua Em direção A lua É mais É mais que esse prazer Te machucar Eu sei que vai doer Demais Seu coração Mas, pra dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo E não é você Eu vivo com ela Mas, vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Mas, eu sou dependente Sou dependente Sou dependente É mais uma do DJ Do que adianta eu te dar o mundo? Se no seu mundo é tudo ao contrário A pessoa errada você ama certo A pessoa acerta você ama errado Ou senti lentamente avalado E consciência limpa Se você não soube enxergar A culpa não é minha Você realmente acha E saiu por cima A doge é a número 1 do Brasil By Luiz de Bers Isso é deboche Esquece Tu vem pisar no meu Vem machucar o meu Vem machucar o meu É o Natasinho zé vaqueiro Falando de amor Pernogu É o Ceba queira o Natasinho Cadê o gritinho de fortaleça aí Vou sentimentalmente abalado, mas de consciência limpa Se você não soube enxergar, a culpa não é minha não Você realmente acha que saiu por cima Siga no Instagram, arroba, underline, ele um oficial Tu vem pisar no meu, vem machucar o meu Olha aqui tanta boca por aí, tanto coração que tu não mereceu Tu vem pisar no meu, vem machucar o meu O som nunca passou no seu coração É o Natanzinho e o Zé Vaqueiro É o Zé Vaqueiro, Natanzinho falando de amor Quem gostou faz barulho aí Camisa amarela, camisa no umbro, copa americano E um litro só secando e a saudade despertando A promessa de não ir te procurar Eu tô a três doses de quebrar É isso que dá Misturar bebida e o celular Melhor sofrer na sua cama do que ser feliz sem você Pra que eu fui beber? Liguei pra minha bebê, melhor sofrer na sua cama do que ser feliz sem você É o brabo dos palinões Misa amarela, camisa no umbro, copa americano E o litro só secando E a saudade despertando A promessa de não ir te procurar E o pôr a três doses de quebrar É isso que dá Mistura bebida e celular Pra quê? Pra quê? Siga no Instagram, arroba a Andra Line L1 Oficial Melhor sofrer na sua cama do que ser feliz sem você Pra que eu fui bebê? Liguei pra minha bebê Melhor sofrer na sua cama do que ser feliz sem você E a mãozinha Eita senhores mano, vamos simbora acabar com a cachaça do mundo também Bora ruer quem pode? Chama É Vone Fernandes e Japãozinho, pra tocar no paredão Tá brincando com fogo, moça Ela brincando com fogo, moça Brincadeirinha perivota, cê tá louca É só viver se é um caminho sem volta Se acha que dá conta na minha base e brota Brincadeirinha perivota, vem maliciosa Depois que a lombra bate, ela se solta Olha a minha mano A dó de rango no mundo do Brasil Vai, Luiz The Best Isso é The Boss Esquece Mas do jeito que me olha, dá namoro Olhando no meu olho, ela rebola Só não cai nesse golpe, quem não gosta mais eu amo Acelera a postação de uma forma sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Pra queza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda, eu me apaixono E lá se vai minha postura de maloca Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Pra queza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda, eu me apaixono Tá brincando com fogo, moça Tá brincando com fogo, tá brincando com fogo, moça Tá brincando com fogo, moça Tá brincando com fogo, moça Brincadeirinha perigosa, cê tá louca Cê sabe que cê é um caminho de volta Se acha que dá conta, na minha parte brota Pra se mover pra tropa, vem maliciosa Depois que a lombra bate, ela se solta Olha a minha nossa Siga no Instagram Arroba, rã, underline, N1, oficial Vila na marola, do jeito que me olha, dá na moto Olhando no meu, orelha rebola Só não cai nesse gosto, quem não gosta, mas eu amo Acelera a puta, só de uma forma, sem prosa Vem pra fazer história, essa mulher é cor de louco Pra queza do vilão, que mulher foda Se eu der brecha agora, o playboy roda, eu me apaixono Tá brincando com fogo, moça Tá brincando com fogo É melhor a gente parar por aqui, aceitar que acabou E chegou ao nosso fim Do que insistir em algo que já não existe mais Sinto muito, mas vou ter que te deixar pra trás A gente vive junto e mesmo O tempo separado dos corações E não sai perdendo, no começo Eu vou ficar mal, eu vou ficar mal E não sai perdendo, no começo Eu vou ficar mal, eu vou ficar mal, eu vou ficar mal Se tem uma saída, eu não consigo enxergar Falando de amor Ai, que saudade que eu tô Ai, que saudade que eu tô Chama no piseiro É o zagro boy É o rei, boi Seita-feira, meia-noite Parei na conveniência, baldinho de zela Paire em dimento Pra ver se tirava o gosto do desgosto Que eu tava de beijar a boca Que não era dela Nem dez, vinte ou trinta sentada Da bandida mais safada Vale uma sua No OnlyFans eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara A sua girando no mundo do Brasil By Luiz The Best Isso é The Wash Esquece! Ai, que saudade que eu tô Tô daquele love Do cheiro do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Ai, que saudade que eu tô Tô daquele love Do cheiro do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Já tô há três dias virado Já tô há três dias virado, bebi um engradado Só pra ver se embriagado, eu esqueço a desgramada Só de cigarro, eu já fumei um ato, porém tá impregnado O cheiro daquela danada traz uma dose de alambique Me deu, fica na caiana pura, me dá coragem aí eu ligo O cheiro e na cara de pau mesmo peço a foto Seminua, seminua, seminua Peço uma foto, seminua, seminua, seminua Saudade que maltrata, como é que apaga da minha mente Essa marvalha eu tô vivendo na margasa Igual com vira-lata, tô só pó da bagaça É só Deus na minha casa, situação de dar dó Dormindo na calçada, no banco da praça Me tenda seu guarda, ela me deixou na viola Não sou um delivente, vagabundo nem nada Siga no Instagram, arroba, 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 arroba E camisinha de sabor no banco da Amarok E camisinha de sabor no banco da Amarok Mola desce, mola sobe Quando ela me vê, ela mexe Piripi, 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 pirigat De rap ela me joga e depois desce Piripi, 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 pirigat E quando ela me vê, ela mexe A Doge Rã número um do Brasil By Luiz The Best Isso é deboche, esquece Isso aí é rodada, usa rosinha, decote Deu tal com um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na fila E vai na micareta, vai no pop-hop Festa dia cheia, ela só anda de topo Usa brilho, isso no umbigo Quando toca o japonzinho, ela dói E quando ela me vê, ela mexe E rebola devagar, depois desce E quando ela me vê, ela mexe E rebola devagar, depois desce Piripipiripiripiripiripirigete Siga no Instagram Arroba Rã, underline N1Oficial Usa rosinha, decote, fidei, toca um monte de purpurina Ela não paga, ganha cortesia Dá uma carreira que é pra não entrar na filha E vai na minha carreta, vai no pop rock Festa de axé, ela só anda de top Usa brilho, ensina um umbigo Quando toca o rapãozinho ela entola E quando ela me rei, ela mexe E rebola de OH, depois desce Quando ela me rei, ela mexe E rebola de OH, depois desce E aí Olha, senta de mim, deita de mim Finge que você tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente juro que não consegue A loja era número um do Brasil Vai, Luiz The Best Isso é The Boss Esquece Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só vivi de revoada, não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Antes de passada, saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Eu sei até que ia me bloquear E quando bebe Fica louca, quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Vai, senta de mim, deita de mim Finge que você tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente juro que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai, senta de mim, deita de mim Finge que você tava louca, mente pra mim Foge de mim, a gente juro que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais, viu do piseiro E ao broma, me solta um sopão Se abriu do piseiro, Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só balada, só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca, quer beijar na boca Siga no Instagram Arroba, rã, underline, L1, oficial Vai, senta de mim, deita de mim Finge que você tava louca, mente pra mim Foge de mim, a gente juro que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E quando bebe fica louca, quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Vai, senta de mim, deita de mim Finge que você tava louca, mente pra mim Foge de mim, a gente juro que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E no bicho eu dou produções Tchau! Piu do pisão e leve-se viva Tamo junto e me jurado é o patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Uhul! Tchau! Então vai Diretamente é Restante Lava Pax Então vai Pra não voltar mais O amor que você faz Não vale o saco, piste Me diz quais Foram meus pecados Sei que foram babados Se isso for o castigo Então pode ir embora Mas vê se não volta Quando o suado ir embora Não tem mais prazer Pode ir embora Luiz The Best Isso é de voz Esquece Pode ir embora Mas nunca retorne Quando de mil ligações Em um eu atender Não me concede sofrer Com você Cansei de tentar com você Então vai Pra não voltar mais O amor que você faz Não vale o saco, piste Me diz quais Foram meus pecados Sei que foram babados Você se for o castigo Então pode ir embora Então pode ir embora Não pode ir embora Não pode ir embora Não pode ir embora Mas vê se não volta Mas vê se não volta Quando o suado ir os donos Já não te der em mais prazer Pode ir embora Mas vê se não volta Quando perceber que existe Um tarde pra se arrepender Pode ir embora Mas nunca retorne Quando de mil ligações Quando de mil ligações Em um eu atender Eu me concede sofrer Com você Concei de tentar com você Então vai Então vai O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza É a mais linda Perfeição O teu cheiro E fique só esse vaque Fique na sua mão Encontrei Em você Meu bem O papo efeito Que eu sempre sonhei A Dodge Ram Número um do Brasil By Luiz The Best Isso é The Boss Esquece Chilo Eu e você Dançando A noite Tudo Eu pedi De um Do teu Beijo Beijo Minha vaqueira É bom demais Amar você Você me ama Tome forró E derram Telo Telo Eu e você Dançando A noite Tudo Eu pedi De um Do teu Beijo Beijo Minha vaqueira É bom demais Amar você Você me ama O teu olhar Paralisa o meu coração Tua beleza É a mais linda Tua beleza O teu cheiro E perdiço Esse vaque Fique na sua mão Vem confiei em você Vem o papo e pico Que eu sempre sonhei pra mim Siga no Instagram Arroba Underline E de um Oficial Tome forró Telo Telo Eu e você Dançando A noite Tudo Eu pedi De um Do teu Beijo Beijo Minha vaqueira É bom demais Amar você Você me ama Tome forró Entre mantelo Telo Eu e você Dançando A noite Tudo Eu pedi De um Do teu Beijo Beijo Minha vaqueira É bom demais Amar você Você me ama Tu Bota sentimentos aí Cumpade Barre de irmã E meus parceiros Me ligaram Perguntaram Onde é hoje Que tem farre de mantelo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro Raiz E qualquer lugar É lugar E se quiser saber Pra onde eu vou E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Ver a noite viradinha Carro lotado de sol Mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria Ver a noite viradinha Carro lotado de sol Mesa cheia de gatinha E meus parceiros Me ligaram Perguntando Onde é hoje Que tem farre de mantelo Onde é que vai gerar Não sei onde vai ser É só me acompanhar Sou bagaceiro Raiz Qualquer lugar É lugar E se E se quiser saber Pra onde eu vou E pra onde tem putaria Ver a noite viradinha Carro lotado de sol Mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria Ver a noite viradinha Carro lotado de sol Mesa cheia de novinha E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem putaria Ver a noite viradinha Carro lotado de sol Mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria Ver a noite viradinha Carro lotado de sol Mesa cheia de novinha E pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Carro lotado de som, mesa cheia de novinha Pra onde tem putaria, vira noite, vira dia Tem o Japãozinho, meus parceiro e Gui Lulia É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Bota porrô, bota piseira, chama no abração Pergunta onde eu tô, tô lá, viu? Opa! Japãozinho da Cachoeira e Gui Lulia, bravos pai nós A Bode Ram Número 1 do Brasil, by Luiz The Best Isso é Beboche, esquece Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi, apaguei Escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar, eu desviei Se eu mando o que eu penso, a gente não nova Aí a foto dela sou eu e na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quer Mas que às vezes dá vontade de dar Eu te mando pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um cobrado e assumi O medo de te perder Os meus abonetes começam perdidos E aí quem disse que eu envio Ei, morena Bem que eu podia tá aí debaixo Esse chapelão Isso é o garoto DRP Ao fim do meu irmão A Dodge Ram número 1 do Brasil By Luis the Best Isso é deboche Esquece E virar E vai E cavalgada Já olhei Os stories da morena Que tava trovando Curtindo o Sousa Na Maroc E baixada Mas olha só Que judiação E tá de volta E vivela Presta atenção Nesse seu chapelão Será que você não tem pena E ainda judia com esse ligado Desse seu corpão Eu disse Ei, morena Bem que eu podia tá aí debaixo Desse seu chapelão Será que você não tem pena E ainda judia com esse ligado Desse seu corpão E essa daqui Vai pra todas as morena de chapelão Do Brasil, meu irmão Balãozão aí especial Pra mim, galerinha de Minas Gerais E do Goiás E se balança Salva lá Salva lá Salva lá Oje é domingueira E vai Decavalcada Já olhei Os stories da morena Que tava trovando Siga no Instagram Arroba Rã Underline N1 Oficial Ei, morena Bem que eu podia tá aí debaixo Desse chapelão Será que você não tem pena E ainda judia com esse ligado Desse seu corpão Eu disse Ei, morena Bem que eu podia tá aí debaixo Desse chapelão Será que você não Será que você não Tem pena E ainda judia com esse ligado Desse seu corpão Em nome do FM Produções E a Júlio Mota gravando tudo ao vivo, meu irmão Vai lá, balança Salva lá Salva lá O bebê aí, trem Peguei uma sensação Vai Não tem ser humano No mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vai Luiz de Bras Isso é deboche Esquece Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Vem com o moreno Vem com o moreno, velho Tá gostando ou tá? Não tem ser humano No mundo que possa Segura uma dor Que eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim Com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Siga no Instagram Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Coladinho, coladinho Fiquei uma sensação Bora beber meu povo Vai Arruma a mala e vem morar mais eu 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 A Doge Rã número 1 do Brasil By Luis the Best Isso é debócio Esquece Ela vem seduzente menina malvada Rebola essa onda que a candela arrasa Me deixa meluca e louco de tesão Quando eu vejo ela dança E arrola menina que eu já tô no clima Faz daquele jeito que só você faz Tratando por cima ela me alucina E me deixa com gostinho de quero mais E vai sentando vai vai que eu já quero mais Rebola vem vem vai sentando neném Vem sentando vai vai que eu já quero mais Vem sentando vem vem Rebola neném que vai sentando vai vai que eu já quero mais E vem sentando vem vem Arruma a mala e vem sentando vai vai Quero mais eu sentando vem vem I need a oh meu minha I need a huit min real I want you calm I need a look for my heart Do of 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 five Oh 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 Do of of me E ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa bunda, que quando ela arrasa Me deixa maluco e louco de tesão Quando hoje ela dança E rebola, menina, que eu já tô no pima Faz daquele jeito que só você faz Tentando por cima, ela me alucina E me deixa com gostinho de quero mais E me sentando, vai, vai, que hoje eu quero mais Siga no Instagram, arroba, rã, underline, N1, oficial E me sentando, vai, que hoje eu quero mais E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.